Olha, acontece hoje à tarde o júri da motorista que provocou um acidente em Salto de Ipirapora, levando à morte uma bebê em fevereiro de 2016. Vamos ao vivo até a cidade? O repórter William Gomes está por lá e tem as informações. Olá, William, boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, então, acontece o júri da auxiliar de limpeza Maria de Lourdes, de 55 anos. Ela é acusada de homicídio duplo e tentativa de homicídio na condução de veículo automotor depois de ter provocado o acidente que matou a Lorena, de nove meses, e feriu a mãe dela, Juliana Flora, e o irmão Igor, de três anos de idade. A família seguia para Pilar do Sul no momento desse acidente. Isso aconteceu em 14 de fevereiro de 2016, na rodovia SP-264. Na época, Maria de Lourdes, a acusada, negou que estava embriagada, mas a suspeita é que ela havia, sim, ingerido bebida alcoólica. Maria está presa desde março de 2016. O júri começa daqui a pouquinho, à uma e meia da tarde, aqui no auditório do CRAS de Salto de Ipirapora. Esse júri já era para ter acontecido em abril, mas a ré apresentou um pedido de substituição de advogado. Aí o juiz acatou esse pedido, então ele tem que ser adiado, e acontece daqui a pouco, Barazal. A gente está aqui e acompanha toda a movimentação por aqui, e mais informações vocês acompanham no Noticidades. Tá certo. Perfeito, William. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Salto de Ipirapora.